Nós estamos na semana aí, né, muito especial, que é a semana aí do aleitamento materno. Nós preparamos uma programação muito bacana para falar um pouco sobre essa fase tão especial e difícil da vida de uma mulher. Esse vai ser o tema do nosso quadro Entrevista. Entrevista. Todos os detalhes e principalmente como é que surgiu essa ideia, doutora. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Jaqueline. Muito obrigada a oportunidade de estar aqui para colocar em pauta a minha gestação de quatro anos, né? Nossa! Porque era um sonho realmente na minha vida. No meu dia a dia de pediatra, eu percebia que apesar de tanta informação que as mães têm, elas se encontravam ainda muito ansiosas, muito inseguras, sem saber qual era a informação que ela iria adquirir para ela, para o cuidado com aquela preciosidade que é o filho dela. Verdade. Principalmente uma mãe de primeira viagem, né? Isso, é mais... Que fica naquela expectativa, será que vou conseguir ser uma boa mãe? Será que eu vou fazer tudo certinho? E várias dúvidas que vão pairando assim na cabeça, né? Isso, isso. É um momento muito especial da vida de uma mãe. O sonho de uma vida, né? É ser mãe. Mas na hora que a mãe sente aquela criança tão insegura, aquela criança tão frágil com ela, ela se sente extremamente incapaz de cuidar. E se você não acolher, você não apoiar, você não estiver assim próximo a ela, você não vai conseguir que ela leite aquela criança exclusivamente seis meses, e você não consegue que ela se sente insegura, até o nariz entupido de uma criança. Foi isso no meu dia a dia, na minha vida profissional de 33 anos de formada, que eu percebi que era preciso uma literatura em que essas mães pudessem se sentir mais seguras em coisas simples. Não precisa você levar para urgência, porque seu bebezinho sufocou o nariz. Você tem algumas medidas que você pode muito bem melhorar. Até para evitar, né? Porque muitas vezes o bebê tão frágil, a gente até coloca numa exposição desnecessária indo para o hospital, onde tantas pessoas estão doentes, com tanto tipo de doença, acaba expondo a criança com toda a fragilidade, onde muitas vezes poderia ser cuidado em casa mesmo, né? Isso. No desespero da mãe querer dar solução ao seu filho, mas por falta de informação. E outra coisa também que eu ficava procurando, eu percebia que as mães, elas compravam coisas excessivamente, porque as crianças crescem rápido, ganham peso rápido. Então no meu livro tem aquilo que ela deve comprar no enxoval, aquilo que ela deve levar na mala da maternidade, que documentos ela deve levar, quais os direitos dela como gestante, né? Direitos de amamentar, quando você se preocupar e ter que levar no pediatra, que coisas são normais de um bebê. O resto de nascido tem peculiaridades dele, que não é anormal, é inerente dele e isso vai passar, né? É preciso que elas saibam isso, é preciso que elas tenham a literatura. É um preparo, né? É um preparo. Através do e-book a mamãe vai ter um preparo, uma espécie de curso, né? Para que ela possa aí lidar com as situações do dia a dia, que muitas vezes são até situações comuns e inerentes, exatamente como a senhora acabou de dizer, a realidade do recém-nascido, né? Então, para quem está aí nos acompanhando, a gente pode dar algumas dicas essenciais para as mamães também? Algumas dicas que inclusive estão no livro? Com certeza. Em relação ao aleitamento materno, né? Perfeito, que nós estamos aí nessa semana mundial. Então, eu levanto essa bandeira, agosto é o mês dourado. Dourado por quê? Porque o aleitamento materno é ouro, é o melhor crescimento e desenvolvimento de uma criança, né? Certo. E economicamente para o país, saúde para a mãe. Então, mamães, para que vocês tenham sucesso no aleitamento materno, primeiro, vocês têm que se preparar no pré-natal. Perfeito. Vocês têm que ter uma capacitação, não só ela, o marido também. Ele é preciso estar próximo a ela para ajudar naquelas dificuldades da pega e de posicionamento, às vezes nos engujitamentos mamários, a mamãe fica muito cheia, o bebê às vezes não consegue sugar direito, tem que aprender a dar massagem nessa mama. É preciso que ela tenha esse preparo antes. Então, tem que ter esse preparo para que evite que muitas vezes a mãe acaba sofrendo, né? Porque não consegue amamentar corretamente e porque o preparo não foi feito, muitas vezes. E às vezes acontece o preparo, elas até saem da maternidade se achando poderosas, que a coisa vai fluir e não acontece. Aí quando chega na hora... Na hora, existe aquela ansiedade, é aquela vontade tão grande de dar certo, porque qual é a mãe que não quer o melhor para o seu filho? Eu não conheço nenhuma, né? Ela quer o melhor, o melhor leite materno, mas se ela não tiver, quem apoie, gente? É preciso que o marido apoie, que a vovó apoie, que a família apoie, que o profissional de saúde apoie e que esteja disponível a escutar aquela mãe e avaliar aquela mãe no momento que ela precisar. Ó, doutora Isaíusa Matos, quero parabenizá-la por essa iniciativa, né? É um filho que nasce há quatro anos. Mas eu tenho certeza que com toda a experiência da senhora, vai ajudar bastante as mamães. Então quem está em casa, na curiosidade, para saber, assim, como é que pode encontrar esse e-book, né? Isso, então vocês entram no Instagram, isapediatra.com, e elas têm o link lá, só é acessar que elas vão ter a oportunidade de adquirir o e-book. Certo, então, repetindo para quem está em casa, isapediatra.com, no Instagram. Então entra no isa com z, né? Isa com z. Isa com z. Tem aí produção para a gente pôr aí, só para as pessoas poderem anotar, isapediatra.com. Perfeito. E lá você vai ter o link de acesso para o livro. Maravilha, quero agradecer. Eu que agradeço, Jaqueline. Agora, desejo já uma semana abençoada e parabéns pela iniciativa. Obrigada, minha querida. Mais uma vez, obrigada. Esse foi o nosso quadro Entrevista. Entrevista. E aí E aí E aí E aí